O Américo, essa casa aqui cheia de obra, não consegui dançar a minha tradicional dancinha. Por que será, meu amigo? O que está acontecendo aqui? Estou me sentindo até enferrujado. Tá com a bundinha assada, tá? Nada disso, não. Negócio da obra, pô. Tanta poeira aqui dentro dessa casa que já fez até um tampão na minha caixinha d'água. Caixinha d'água ou cisterna de condomínio? Aí, ô Cris, é verdade que você está fazendo um curso de efeitos especiais? Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Olha, a acústica dessa casa é sensacional. Eu ouvi lá de fora efeitos especiais. Dá pra fazer um efeito especial na minha aposentadoria? Pra ela subir um pouco? Eu estou fazendo curso de efeito especial, não é de milagre, não. Isso aí você desenrola com um cara lá de cima, pô. Usa esse milagre pra ver se consegue aumentar esse cara daí de baixo. Respeita o meu periquitinho, hein, Américo? E eu te respondendo, meu carinha de biscoito, com certeza, meu lindo, estou fazendo um curso de efeitos visuais também, né? Pra fazer filmes de terror na internet. Olha! Olha só! Terror mesmo é quando eu vejo meu olerite, se sim. Ai, numa busca dessa casa, vou até na obra, irmão. Eu tenho pavor de dor de olerite. Ai, não, filha. Olerite é o papel que mostra quanto a mamãe ganha. Ou seja, um papel que não vale nada. Ô Luciana, bem que você podia botar o seu contra-cheque pra fazer o Jason. Vambora, criança, vou falar bem veloz porque hoje eu tô furiosa. Ih, velozes e furiosas. Ah, sem gracinha, Américo, vambora. Arruma essa casa, passa um ano nessa sala, lava o banheiro, lava as coisas lá dentro da cozinha e leva o cachorro pra passear. A gente não tem cachorro. E você não conta, não? Não se mete, Cris, tá? Eu só falei isso pra ver se o Américo tava ligado na missão. Tchau. Espera! Olha o carro, menina! Meu Deus do céu. Nem me beijou. Eu tô sentindo falta de alguém. Com certeza é da minha musa, minha Dinda Doralice. Uau! Vocês ficam falando de filme de terror? Olha o espírito maligno aparecendo aí. Mas que maravilha! Ai, menina, vou te dizer, que notícia maravilhosa! Ó, ser boa pra ela é ruim pra gente, hein? Isso tá que nem um Cris, não tá me chorando bem. Olha, vou te dizer, hein? Essa notícia é melhor que banho de gato com leite condensado. Ai, que delícia! Pô, Dinda, calma, eu não entendi. Ah, meu amor, você é muito inocente pra entender essas coisas. Depois você tá muito gordinho pra ficar usando leite condensado. Doralice, ele não é inocente, não. É que ele é virgem ainda, né? Ih, virgem. Não me exponha não, hein, Américo. Ah, eu, hein? Oi, pai. Américo, eu tive um pesadelo horroroso. Sonhou com o Cris pelado? Não, eu sonhei que você tava morando debaixo da putz. Pai, em um milhão não tem nenhuma chance disso acontecer. Olha, então sua sorte mudou, viu? Porque agora você tá cheio de chance disso acontecer, Américo. A Nina recebeu uma proposta de compra dessa casa. Uma proposta irrecusável. É sério, é? Mas vem cá. Se você estiver dentro da casa, o preço baixa bastante, né? Olha aqui, Américo. Eu tô falando sério, tá? Américo, se a Doralice vender a casa, você vem morar com o papai. A sua mãe tá me amando muito. Rodolfo, eu tô indo no mercado comprar picanha. Eu tô cansada de patinho. Tá bom, Neide, tá bom. Tá vendo? A sua mãe me ama muito. A mamãe sempre foi muito generosa, né, pai? Desde a época que ela fugiu com o farmacêutico pra poder tomar injeção todo dia, se é que o senhor me entende, né, pai? Você para com isso, que eu não tô falando. Hoje em dia a mamãe só fica dando atenção pro verdureiro, pro açougueiro... Você para com isso, Américo. Vou te enganar na tua cara. Toma. Ô, Doralice, por favor, me fala uma coisa. A gente vai ter que sair daqui, é? Olha, a não ser que a nova proprietária queira entubar a casa com o Américo dentro. Mas a gente vai pra onde, Doralice? Você tem milhares de opções nessa cidade. Parques, bancos de praça, portas de igreja, pontes, viadutos de minhocão, gente. Bom, eu vou me encontrar com a futura proprietária. Olha só, Américo, se eu fosse você, eu ficava no bairro, sabe? Por que você não fica ali naquela marquise da padaria tão boa, toda de porcelanato, luz de neon, cheirinho de pão? Pensa pelo lado bom, não vai precisar mais lavar roupa, nem cozinhar, nem lavar prato. Ser um homem livre, Américo! Eu queria que a minha mãe comprasse uma casa sabe aonde? Nos jardins. É, tá arriscado ela comprar no jardim, Ângela, tá? Brincadeira, como é que pode as coisas mudarem de uma hora pra outra assim? Pelo amor de Deus. Eu não sei não. Gente, a gente vai pra onde? Me fala, pra onde que a gente vai? Pois é, sobrinho. Puxa vida. Olha, lá na pensão, tá que nem no presídio, tá superlotada. Cara, eu não consigo entender, sabe o quê? Como é que alguém faz uma oferta mirabolante por uma casa no bexiga? Deve ser um milionário excêntrico. É, excêntrico é um nome bom pra maluco. E se ela vai pra uma casa menor? Se ela vai pra uma casa menor, é. Eu vou morar com ela e vou dividir o quarto com a minha din-dinha! Aqui, ô, 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 ô... Dundunzinho, presta atenção. Tu vai ter que dividir os peguetes da tua tia Doralissa, por quê? Ela passa a noite todinha só testando o colchão com eles, tá? Américo, você me fez pensar em coisas que eu não quero nunca mais ver na minha vida. É. Como é que faz pra desver, Américo? Nós sabemos o que a sua tia fez no verão passado. É, no verão, no inverno, no outono, na primavera... Gente, vocês não se deram conta, a gente vai perder essa casa. A gente vai ter que morar na rua. Pra onde que a gente vai? Vocês vão me ajudar ou vão ficar me olhando? Américo, eu não tô muito preocupado com isso, não, irmão. Sabe por quê? Porque eu não quero ficar aqui. Meu negócio é Hollywood, tá? Eu acho que o Brasil é muito pequeno pro meu enorme talento. Enorme, sim. Agora, talento, eu acho difícil, hein? Você tá com inveja, Américo?